Oi minhas divas, oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Sarah Santos, é um prazer de ser no meu canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo de looks, sim, eu amo vídeo de looks. Na verdade, vocês pediram no vídeo do tu pelo quadra-roupa, se você não assistiu, vai lá conferir. E vocês me pediram looks com saia, então hoje eu trouxe esse vídeo. Não tem muitas saias, mas eu acho que deu pra gente fazer assim, um jogo bom. Então eu espero que vocês gostem, bora lá conferir todos esses looks, né, que eu tô empolgada. Então, gente, eu não sei se vai dar pra pegar, tipo, completamente aí meu corpo, porque eu já coloquei o máximo que eu pude a penteadeira de longe pra poder pegar por completo, mas mesmo assim ainda tá, eu acho que não tá pegando, mas é isso. A primeira roupa que eu usei, que eu botei, foi esse body de rendinha com essa saia aqui. Essa saia aqui ela tem um conjunto, que é uma blusa igual, só que eu não quis pegar cada mão, não sei, óbvio, né. E aí eu não vou também vestir ele assim, tá, eu vou colocar esse body pra dentro. Pra gente fazer como se fosse um cropped com ele. Ó, eu vou puxando. E aí vocês podem, ó, quando for body, vocês podem ir puxando aqui o centro, que vocês vejam como fica. O centro fica bonitinho, nem parece que é um body, ó, fica bem assim, tá. E a parte de trás é de menos, a gente coloca pra dentro normalzinho. Aí quando chegar aqui, que a gente puxou, a gente joga aqui pra dentro. Então, gente, a outra opção é a mesma saia. E aí eu peguei essa blusa aqui, olha, esse tecido amassado. E ele é transparente, então eu coloquei um topzinho bege e botei ele ali pra baixo, né, pra ficar ombro a ombro. E aí, o que vocês vão fazer? Quem quer usar assim, usa, né, eu não acho interessante. Porque fica parecido na camisão, mas tem essa opção aqui, que é você vir aqui, você pega o tecido e aqui você dá um nozinho. Fica lindo, gente, olha. Ó, deu um nozinho, a gente dá uma arrumadinha aqui pra ficar tudo certo. Olha como fica lindo. O próximo look, se eu não tô nem quase vindo, eu deixei a mesma dúvida, porque eu vou usar ela novamente. Mas estou com mais uma saia estilo midi, só que essa é totalmente colada. E aí é a mesma coisa, gente, ó. Tem gente que pode gostar de usar assim, pode colocar um cintinho que fica bem diferente. Eu não gosto de, tipo assim, colocar um cinto aqui, mas é uma opção, né, pra quem gosta. Mas minha melhor opção mesmo seria o nozinho, como eu falei pra vocês. Só que dessa vez, eu faria um nozinho mais pro lado. Pra essa parte aqui. E aí, gente, o que que acontece? Essa saia, ela é longuinha, ela cabe no joelho. Quem não gosta de roupa assim, vocês vão puxar a saia e vão colocar essa parte que vocês puxaram pra cima dessa parte que vocês puxaram. E aí, ela vai ficar uma saia mais curta, né, ela é no joelho. E ela vai ficar uma saia mais curta agora. Não muda tanto, mas deixa o look mais de, né, uma coisa menos arrumada, mais descontraída. O próximo look é esse bode de veludo, né, também é ombro a ombro. Eu tenho muito bode, muita roupa ombro a ombro. Eu gosto bastante. E aqui também é um bode. E aqui é uma saia de ursinha, né, como vocês podem ver. E aí, qual é a opção que a gente vai usar? A primeira opção que a gente vai usar é quase a mesma coisa da primeira. A gente vai puxar. E agora a gente vai fazer o mesmo esquema da outra. Pra quem quer uma saia mais curtinha, é só levantar essa saia e botar por cima aqui. Quando eu digo que eu tenho muito bode, quase ninguém acredita. Mais um bode, que a gente também vai usar da mesma forma. A gente vai fazer de micrófede. E botei essa saia, gente, que ela é super fofa, né, mas é elegante. Porque ela tem esses dinossauros, mas tem esse recorte aqui. Então eu botei o bode bem básico, mas a gente vai transformar esse look, tá? Pra vocês verem a primeira opção. A próxima opção, gente, é a mesma saia, só que eu peguei uma blusinha de academia. Ó, pra vocês verem. Vocês podem fazer o quê? Fazer a brincadeirinha aqui do nozinho. Ou vem com a xuxa, um elásticozinho. Não precisa de cinto, porque tem essa listagem aqui, mas quem quiser também pode usar um cinto. Vocês podem deixar... É, porque tá com sutiã, então tá feio. Eu derrubo, mas não sutiã. Vocês podem deixar assim ou colocar aqui pra dentro. Sabe, caidinha. Porque eu tô com sutiã e não fica bonito, não. Mas tá tudo certo. Agora, gente, eu peguei mais essa blusinha aqui de academia. Ela é uma blusinha de academia. Ela tem uns furinhos, tá? Mas não fica transparente. Vocês podem usar ela assim. Não acho feio, porque ele é um cropped e tão soltinho também. Fica bem bonitinho. E super arrumadinho pra sair. Mas a gente pode o quê? Mudar. A gente pode colocar por dentro. Coloca por dentro desse o ombro dela, que fica lindo. E também, gente, vocês podem fazer o mesmo processo de nozinho, tá? É um cropped, mas dá pra gente ainda dar um nozinho pra ele ficar mais cropped. Gente, essa saia que eu calo em pessoa, mas ela é linda. Olha essa saia em detalhes. Ela é aquele tecido que é mais grosso, né? Que é tipo... Não sei. Moletom, sei lá. Tricô. Midi, né? Eu disse pra vocês que a maioria das minhas saias, a maioria é midi. Ela é plançada, mas, gente, essa saia é linda. Olha isso aqui. Gente, eu tive uma ideia aqui. Não sei nem se vai dar certo, mas eu tive uma ideia de botar ele como vestido, tá? Ele apertou muito aqui, mas é razoável. Eu vou pegar um pouquinho do tecido aqui dele e vou prender aqui no meio. Aqui, ó. Vocês colocam um brochezinho pra dar segurança. Mas olha, já mudou o vestido, né? Eu vou pegar o cinto. Vestido não na saia. Aí eu vou pegar o cinto. Peguei o cinto menor. E aí a gente vai colocar aqui, ó. Uma cintura. Olha o novo look. Olha isso. Eu tô chocada. Lindo. Gente, agora eu botei um colar. Assim. E aí eu prendi a saia aqui. Como eu falei, se vocês forem usar de verdade mesmo algo assim, coloca um broche pra dar segurança. Porque assim não vai dar tanta certeza, tá vendo? Não vai ficar tão certinho. Mas olha, a gente dá uma voltinha aqui. Mas é porque também o tecido é pesado, então meio que não fica. Aqui ficou aberto, né? Mas como tem muito tecido, dá pra gente juntar e ninguém vai ver nada. Aqui ficou mostrando um pouquinho que o tecido é pesado também. Aí não tá... O colar não tá aguentando. Aí eu vou colocar o cinto. Assim, ó. A gente vai frouxar aqui. E aqui, na parte de baixo, onde ficou meio que mostrando, a gente vai juntar aqui o tecido, tá? Olha essa saia como ficou. Aqui ficou muito aberto pra mim, tá? Porque eu não gosto na hora de sentar. Vai ficar muito, né, vulgar. Então eu colocaria um brochezinho daquele de ferrinho. E aquela saia que, como saia, não é tão bonita como o vestido. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô chocada porque eu, gente, eu juro a vocês. Eu tive a ideia de transformar essa saia em vestido aqui. Não eram meus planos. E as outras saias não dão pra transformar em vestido. Senão fica muito pequena, né? Porque elas são menores, querendo ou não. Essa aqui, como tem muito tecido e é maior, quase bate no meu pé. Meu amor, preciso de um evento pra ir agora. Não vai não, amor. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse vídeo. Se vocês querem mais vídeos assim, deixa o like que eu com certeza vou trazer. Porque eu tô descobrindo coisas junto com vocês. Então, assim, eu tô amando muito. Então deixa o like se você gostou. Me conta qual foi o seu preferido. É isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. E tchau.